O baixo índice de vacinação contra o sarampo e a poliomielite foi tema de reunião no Centro Administrativo do Estado em Porto Alegre. As doenças já estavam erradicadas no país, mas a queda na imunização nos últimos anos preocupa as autoridades. Por isso, representantes do governo do Estado e entidades parceiras discutiram estratégias para a campanha nacional de vacinação que acontece de 6 a 31 de agosto. No momento que começam a acontecer problemas sérios ou óbitos, aí a população fica mais preocupada. Nós acreditamos que o fato das doenças em geral, imunopreveníveis, estarem desaparecendo por causa da vacina faz com que as pessoas se sintam seguras e tranquilas quanto à vacinação. Porém, se isso não é repetido anualmente, o risco volta. A principal forma de prevenção das doenças é através de vacinas. Por isso, o secretário da Saúde faz um alerta à população. É importante que todos os pais tenham a consciência de que a vacinação é importante. A doença precisa continuar controlada e eliminada no país. Não são verdadeiras as informações que juntam a vacina a problemas negativos. E nós vamos desmascarar essas informações falsas. E vamos tentar buscar que a gente atinja a meta de 95% de cobertura, tanto na vacina da polio quanto na vacina do sarampo.